O Uricuri, localizada na Serra do Araripe, Sertão de Pernambuco, sofre com as secas do semiárido brasileiro. Mas experiências com a captação das águas das chuvas irregulares, características da região, estão ajudando a transformar a vida de muitas famílias. Seu Francisco Macena, morador da zona rural de Uricuri, já viveu, junto com a família, todos os dramas da seca. Conseguir um simples copo de água para beber era uma coisa muito difícil para as mulheres da família do seu Francisco. Elas tinham que andar mais de dois quilômetros carregando uma lata d'água na cabeça. Tudo isso começou a mudar desde que ele conheceu a cisterna de placas. A cisterna foi criada por um pedreiro sergipano há 35 anos. É considerada a opção mais adequada para abastecer populações isoladas. Milhares já foram construídas pela ASA, articulação no semiárido brasileiro. O objetivo é chegar a um milhão de cisternas. O projeto foi adotado pelo Fome Zero. Outra tecnologia usada para captar água da chuva e evitar a evaporação é o barreiro trincheira, que seu Francisco escavou na pedra. Garantia de água para a horta e animais por pelo menos seis meses. O agricultor sabe a importância de manter a caatinga e recuperar a mata que foi degradada. Esta água aqui, ela está aqui porque ainda tem essa mata. Porque quando bate a chuva, vai caindo em cima dessa água, vai escoando aqui no pé dela, vai escoando para as raízes e depois é que ela vai se juntando para correr. Essa pedra que tem aqui é a mesma orientação para mim. Essa pedra também guarda a água no pé dela. Depois é que ela vai se juntando para fazer canal para correr. Há 15 anos, seu Francisco foi um dos fundadores do Caatinga, centro de assessoria e apoio aos trabalhadores e instituições não governamentais alternativas. Nós trabalhamos sempre na perspectiva agroecológica. Então, o Caatinga, ela está inserida no campo de articulação das ONGs de desenvolvimento localizadas no semiárido brasileiro. Por ano, nós atendemos em média de 600 a 700 famílias. Durante a vida do Caatinga, nós já vamos beneficiando muito mais de 10 mil famílias. O Caatinga desenvolve em plantas tecnologias simples. A cerca com mais fios de arame substitui a tradicional, que usa muita madeira nativa. A cerca, aliada à canga, ajuda a evitar que o bode coma os brotos, flores e frutos da Caatinga. A criação de pequenos animais, como aves, caprinos e ovinos, também é incentivada. São animais adaptados à nossa região e que geram renda para os nossos pequenos produtores e alimentam melhoria na qualidade alimentar, tanto com carne, leite. E esses animais sendo bem criados, com o material da própria propriedade, seja a alimentação à base das plantas da Caatinga, sem substituição por capim, eles se dão muito bem aqui na nossa região. O rio fertilizante é uma das alternativas para o pequeno agricultor se livrar dos agrotóxicos. Essa cauda é formada por água, rumem dos animais, principalmente bovinos, e um pó de rocha chamado NB4. Um tanque desse hoje de 500 litros, hoje custa em torno de 50 reais. Então, se você for ver proporcionalmente, uma garrafa de veneno hoje, um litro de veneno, é 25 reais. Então, com duas garrafas de veneno, você faz um tanque de fermentar desse. O trabalho do Caatinga comprova que é possível mudar a realidade do semiárido a partir de informação e apoio técnico e financeiro. Então, é preciso se construir políticas, políticas governamentais e não governamentais que sejam adequadas a essa região. Mas também desenvolver a capacidade, a capacidade crítica dessa população para que eles possam entender perfeitamente o que é que precisam para viver bem aqui e com isso, barganhar isso junto das políticas públicas, junto dos governos municipais, estadual e federal. Quando não há seca, a pobreza sobrevive com uma certa dignidade. Quando há seca ocorre, se sobrepõem as duas categorias, seca e pobreza. E aí fica evidente a indigência da população pobre, porque há seca retira da população a sua subsistência. Quando a população tem acesso à terra, tem alguma forma de propriedade da terra, o perigo de ela se tornar indigente é muito menor. E agora sem água. Demócio! A Caatinga está verde. Com certeza. Encheu a cisterna. E o bairro também. A Caatinga está verde.